Há! Há! Só vi o Leninho de hoje a gente falando E hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo Tudo bom galera? Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo Um vlog, né, na verdade Pra mostrar a minha casa Tá meio de noite, ele tem a quadra Foca! Foca bicho! Oh my god, ele não vai focar É difícil ter um foco nessa câmera Tá ok, né, velho Aqui é a garagem, tem as luzes Várias luzes, uma pequeno Aqui tem as coisas, que é o carro do meu pai Ali na frente é o carro do meu vô Lá na frente é outro lugar Que é tipo igual esse aqui atrás É bastante fácil essa garagem A verdade é que é bastante fácil Dá pra fazer altas brincadeiras Tipo quando meus amigos vêm aqui a gente brinca pra caramba Se não está Aqui em cima, que é onde eu vou mostrar agora Aqui atrás tem uma quadra que é onde eu tô querendo fazer minha festa de aniversário Aqui é a lavanderia Onde minha mãe faz a maioria das coisas Onde minha mãe faz a maioria das coisas Aquela coisa aqui Vou fazer uma coisa aqui Vou fazer uma coisa aqui O meu chinelo quebrado Quebrado, nem um pouco quebrado, velho Olha isso, velho, ele rachou aqui Ele simplesmente Tchoi na luz Ele rachou aqui, velho Ele rachou, ele rachou Aqui é a cozinha É... Várias coisas Minhas coisas Aqui geralmente um de minha minha cozinha Aqui um de lava-louça Um negócio aqui Que é o bebedouro Tem uma geladeira Tem bastante coisa ali aqui no armário De coisa pra comer Ó Vocês já dá pra ver muita coisa Mas aqui tem umas coisas de comer, ó Que eu como Claro, né? Coisa de comer Vou fazer o que? Jogar no flinch Aqui é uma mesa de adiantar Que é... Que... Fala de adiantar Que é a gente da capuzinha Seu pai tá trabalhando Falou aí, pai Ele tá trabalhando aí E... Aqui é o corredor Ali tem um banheiro Aqui é um banheiro Oi É... Ali é um banheiro Aqui é a escada Mas eu já mostro lá em cima Aqui é a sala Onde eu vou começar a gravar live De Fortnite daqui a pouco Mas esse vídeo vai sair depois dessa live Então... E se você ainda não deixou o like Vai deixando um like Se inscrevendo no meu canal Olha ela aí Selvageria aí E vamos lá E vamos lá E vamos lá Tá vendo? 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 Que bonitinha Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Aqui tem minha mãe Minha avó Meu avô Meu avô Meu avô já faleceu Mas... Vamos aí Aqui tem o sofá Tá bagunçado pra caramba Essa cadeirinha Tá largada aqui Eu vou botar ela aqui E olha as plantas da minha mãe Ali é... Tá bem escuro Tem que apagar as luzes da garagem Agora vamos lá pra cima Meu peito caramba É o jardim de verde Aqui Vamos lá pra cima agora Vamos subir nos estados Que tem uma curva imensa De embaixo também Eu quase caí agora Tá avisando em cima do jardim de verde É onde bosta Tá sujo pra caramba Aqui em cima já temos irmãozinho e irmãzinha Irmãozão e irmãzinha Aqui tem outro banheiro Olá Ai É... Toma banho Guarda as roupas Roupa suja É Mais um banheiro Ai caramba Aqui quarto Televisão É... Rack Irmãozinhos Da oi Não dá pra ver quase nada Mais oi Aqui Aqui a cama da minha mãe Guarda a minha mãe Aqui né Umas bagunças aqui também Aqui ali a varanda Eu acho que eu mostrei Lá de baixo né Mas não mostrei Aqui o guarda da manu das L Um bagunquinho no final da cama né Essa coisinha aqui Não é nenhuma O armário Um boneco aqui Essas gavetas E esse armário de sapato E umas coisas aqui dentro do banheiro E aqui Guardado Agora vamos para... Aqui eu solto O cabelo do meu quarto O meu quarto é comigo O meu quarto também tem um banheiro Tá todo sujo o chão Tem um arrabatório Tem um negócio de abrir o solto Tem ele de novo Toalha São boys Toalha do meu irmão E alguma coisa que até se não sei o que é Mas que provavelmente é um cabide ou uma roupa O cabelo do banheiro né Morrendo aqui de gastar luz Então aqui é o meu quarto né Vou mostrar as coisas que tem ali Ali tem aquilo E isso E isso E isso E isso E aqui meu chão Novo Eu acho que ela tava quebrada ali Aqui minha cama toda bagunçada Aqui a cama do meu irmão É Aqui a janela Ai Daqui vai dar pra ver melhor a quadra Como eu disse Aqui tinha um PS3 Mas eu troquei por um PS4 Junto com outras coisas Não vou mostrar marcas Mas eu acho que ele já deve ter visto Mas ok Eu tenho um probleminha Burrito lá dentro? Mas não vai focar ver Não vai focar Ok Aqui tem essas coisas Tem uma foto minha cama do 2L Tem uma foto minha gordo bebê Eu não sou mais gordo E tem bagunça Tem um lugar de guardar a câmera Não dá pra guardar porque a câmera tá Funcionando né Aqui tem esse guarda roupa Que tá cheio de brinquedos E bagunçado também Aqui ó Na parte de cima Jogos na parte do meio A maioria é material escolar E embaixo tênis Do meu e do meu irmão Ai Porcaria batiu pela cama Aqui embaixo Embaixo da minha cama Ali é a guarda roupa do meu irmão E o meu guarda roupa Posso deixar aceso aqui? Então galerinha Vai deixando seu like Se inscrevendo no canal Ativando o sininho Oi Tava dormindo Vai entrar com sono Um, dois Agora vamos para o Fortnite Se você gostou desse vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho Compartilha, valeu Tchau galera